Oi Brasil, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Olha o que eu vim trazer para o canal hoje, gente, que coisa mais fofa com essas fitas. São as fitas de lançamento, tá? Ela tem essa borda lindíssima, eu fiz algumas cores para servir de inspiração para vocês, olha que perfeito, ela tem essa cor, gente, são várias cores que tem essas fitas, com esse tom de rosa. Gente, o laço, a fita, aqui é uma fita única, gente, o laço fica armado, maravilhoso. Olha essa cor aqui, gente, de inverno, perfeito. Eu faço esse lilás com esse verdinho, que coisa mais linda que ficou. O vídeo está cheio de dicas, medidas, tudo certinho para você, todo passo a passo, bem fácil, todo iniciante vai conseguir fazer esse laço, com certeza. Gente, eu não sei o qual eu prefiro, é uma paixão por todos, tá? Ah, eu fiz com essa fita estampada da arte fitas e fiz com a gorgurão lisa, para vocês verem também que o resultado é perfeito e dá super certo para vocês. Capricha no like, não se esquece de se inscrever aqui no canal, amores, ativa o sininho para receber tudo em primeira mão. Segue a gente lá no meu Instagram, arroba Tatiana em Malasso, eu vou deixar o link na descrição, clicou, segue lá, a gente vai estar com mega sorteio por esses dias, tá? Então, segue a gente, fica ligado lá no nosso Instagram e aqui no nosso canal, beleza? Que Deus continue abençando a tua vida, a tua casa, a tua família e todo o trabalho das tuas mãos. Vamos para as medidas e todos os materiais. Gente, para o amora, o meu amora eu usei quatro vezes de 32 centímetros, tá? Já deixei um ladinho pronto. 32, aí eu deixei um lado pronto e as pontas são três pedaços, tá? Três pedaços, aproximadamente dez centímetros, se você tiver sobras aí de nove, oito, dá para fazer, tá? O que acontece? O laço de cima, gente, eu não tenho a medida. Então, eu vou fazer um lado com vocês. O que é que eu fiz? Eu peguei o rolo, eu marquei um centímetro e meio, então, não cortei, tá, gente? Porque possa ser que a gente gaste menos ou a gente gaste mais, tá? Então, eu fiz uma marcação de um e meio, depois eu vou ver quanto que sobrou, que faltou, tá bom? Aí, a gente vai ter mais ou menos a ideia de quanto que a gente vai gastar, aproximadamente, para fazer o queila. Beleza? Então, eu vou deixar o amora pronto e as pontas prontas, ó, acho o meio, porque eu vou deixar para eu fazer aqui com vocês, porque as meninas iniciantes, um vídeo aí que eu fiz anterior, eu não encapei a tiarinha, elas perguntaram como que encapava a tiarinha. Então, vamos lá. Essa parte que tem o pés ponto, ela vai se destacar, vai ficar aqui. Então, eu vou colocar ela para baixo. Marco o meio, eu faço um U, eu venho com a mão direita sobre a esquerda. Então, você vai achar o meio nessa fita aqui e vem com a ponta. O que é que você faz? Você faz isso aqui, ó. Já tem a marcaçãozinha, eu coloco a ponta. Bem fácil de fazer. Deixa eu ver um alfinete aqui, gente. Agora, nós vamos achar o meio desse total de fitas. Eu faço isso e faço isso, ó. Aí, eu venho aqui, tá no meio, certo? Aí, eu coloco nessa posição, eu coloco por dentro aqui, ó. E agora, eu venho com essa parte sobre essa. A gente une os alfinetes aqui, ó. Aí, eu arrumo essa parte aqui, eu deixo bonitinha. Alfinete com alfinete. Agulha. Aqui fora, gente, eu coloco mais ou menos meio centímetro. Um. Dois. Prenda a ponta. Três. Quatro. Cinco. Ó. Seis. O sétimo ponto, eu vou prender aqui, ó. Sete. Oito. O nove, eu vou prender essa ponta aqui. E o décimo cá fora. Então, a oportunidade pra quem não aprendeu a mora, é essa. E aí, você organiza aqui, ó. Antes de franzir, tá vendo? Deixa ele arrumadinho. E puxa. Puxei. Ó, aqui não pegou no pontinho, tá vendo? Mas não tem problema, que essa parte vai ficar embaixo. Na hora do alinhavo, tá vendo? Eu não olhei atrás, ficou solto. Mas aí, não tem problema, não. A gente coloca para baixo, enfim. Senão, eu ia ter que desmanchar e fazer tudo de novo. Puxei. Puxei. Organiza aqui, ó. Puxa bem. E agora, a gente arremata. Aí, a gente vai unir com cola quente, meus amores. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Aqui, você pode usar os dois lados. Tá vendo? Tanto esse, quanto esse. Olha como que ele fica, essa dobrinha aqui, tá vendo? Bem fofo, bem arrumado. Por isso que eu gosto de dar o ponto fora. Eu vou unir com cola quente, tá? E aí, a gente vai fazer as pontas. A gente colei, tá? Unir com cola quente. Põe colinha. Eu vou pegar as três partes. E... Pegar uma lisa. A de pés ponto. E a outra lisa aqui. Vou colocar nessa ordem aqui. Mais ou menos, acho que um centímetro. De um centímetro pra outra. Deixa eu acertar isso aqui. Um centímetro e meio de distância de uma fita para a outra, tá? E aí, amores, deixa eu dar o nozinho aqui na minha linha. A gente vai fazer o alinhavo e depois a gente vai fazer o queila. Tá? Vamos lá. Deixa eu organizar aqui minhas fitas. Se quiser, você põe o alfinete pra facilitar. Esse aqui vai facilitar pra quem tem dificuldade. Ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito pontos. Deixa eu puxar assim. Eu não fecho ele todo, eu deixo um pouco aberto. Sempre falo isso pra vocês. Sempre falo pra quem tá assistindo pela primeira vez. Entender. Deixo meio abertinho. E aí a gente arremata. O que é que a gente vai fazer? Logo um nozinho aqui na linha pra não esquecer. E aí a gente vai reservar, tá? Deixa meio folgadinho aí. E aí a gente vai reservar depois. A gente cola as pontas. Então, vamos lá pro nosso queila. Você vai marcar aqui na ponta, gente, quatro centímetros, tá? Você marca aqui quatro centímetros. Deixa eu pegar aqui o alfinete, gente. Pronto. O que é que a gente vai fazer aqui, ó? Vou colocar nessa posição. Se sua fita tiver um lado avesso, que nem essa, o direito tem um pés ponto mais forte e aqui não tem. Então, você vai colocar o avesso pra frente, tá? Se tiver o lado avesso, certo? Aí eu vou fazer isso aqui, eu vou virar. Aqui tá a marcação, você vira. Esse alfinete vai vir reto aqui, tá vendo? Olha como que eu coloquei. Organiza, dobra para baixo. Dobrou para baixo, tem que vir aqui, tá vendo o alfinete onde ele tá? Você joga essa partezinha para trás. Puxa bem, ajusta aqui, ó. O que é que eu vou fazer aqui, gente? Presta atenção, deixa eu pegar esse bico de pato. Eu vou prender aqui, tá? Eu prendi, pode tirar o alfinete. Tá vendo aqui, ó? Essa ponta, você vai trazer logo ela pra cá, ó. Deixa eu virar assim. Traz essa ponta pra aqui, ó. Que ela vai formar esse biquinho aqui. Tá vendo? Esse biquinho que formou aí... Deixa eu pegar aqui. Cadê minha agulha? Eu coloquei aqui. Peraí, gente. Pronto. Você já pega a linha com a agulha aí. Aí você prende essa ponta. Certo? Aí você deixa aqui. Temos isso. Aí a fita tá assim. Você traz ela aqui, ó. Formou essa ponta aqui, ó. Você já vem com a agulha. Prende a ponta. E aqui você faz isso. Puxa aqui. Agora, gente. Ficando assim, você vai levar a fita para cima. Ela tem que ficar esse biquinho aqui. E ela vem assim aqui atrás. Tá vendo? Rente aqui com a outra linha. A outra fita. Você faz isso. Aí você traz ela, ó. Para aqui. Fez isso, amores. Virou. Quando eu viro aqui, eu já organizo ela e prendo. Certo? Puxo aqui, ó. E trago para cá. Aí formou outro pontinho aqui. E vou dizer a vocês quantas pontinhas nós vamos formar. Aí tá assim. O mesmo processo. Subiu. Tá? Você vem, ó. E faz isso. Fez isso. Ó. Você vira. Vira organizando aqui. Precisa organizar tudo aqui, gente. Tá? Aí tem isso aqui, ó. E você faz isso. Olha a pontinha. Formou a pontinha. Eu seguro aqui, ó. E prendo. Puxei. Prendo tudo aqui. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Essa parte que eu prendi. Depois a gente vai voltar para esse mesmo ponto aqui, ó. A linha tá aqui e ele aqui. Só vou segurar aqui para mostrar uma coisa para vocês. Ó. A gente já tem uma. Duas, três. Tá vendo? Uma, duas, três. Aqui a gente vai formar quatro. Então, a gente precisa de oito dessas. Uma, duas, três. Já estamos formando a quatro. Tá vendo? Essa... Vamos dizer essas curvinhas. Vou voltar aqui. E a gente precisa de oito. A gente vai formar agora a número quatro. Levou para cima. Vem para aqui. Organizo tudo. Virei. Virei, ó. Organizei aqui. A fita fica assim. Agora você traz para cá. Segurei aqui, ó. Agora a gente tá formando a quarta dobrinha. Mas sempre vocês fazem isso aqui, ó. Deixa eu prender ele aqui. Sempre vocês fazem isso. Segura aqui onde tá a linha, ó. Um, dois, três, quatro. Certo? Eu vou fazer mais um. Vou pausar o vídeo. E eu vou terminar esse. E eu vou mostrar pra você como a gente finaliza. Ó. Subiu. Veio. Levei pra lá. Prendi. Aí ele vem pra cá. Olha a pontinha que formou. Você organiza. Prendeu. Eu vou fazer a oito e volto com vocês. Meninas, eu tinha feito a última. Desmanchei pra vir mostrar pra vocês como que faz. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, né? Então, ela fica aqui. Não é isso? Sete. Fez isso aqui, ó. Você colocou, né? O prendedor. Aí a gente sobe. E corta aqui. Porque essa parte aqui vai ser a número oito. Aí eu corto aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. E a gente sela. Aí, ó. Tá aqui a linha. A gente sobe. Arruma aqui. E faz isso. Você vê que já fez a outra ponta aqui. Tá? Então, faz isso. E a gente prende. Pronto. Ó. Oito partezinhas. Depois a gente vai mostrar a gente colando tudo direitinho. Aqui, gente, eu vou dar continuidade, tá? Eu não vou arrematar e cortar pra colar as duas pontas porque eu não gosto. Eu vou fazer a outra parte e vou começar a costurar daqui. E a gente volta pra finalizar. Outra coisa, gente. Marquei um metro e meio, não foi? Que eu mostrei a vocês? Deixa eu mostrar a vocês quanto que sobrou do metro e meio. Nossa. Tem que mostrar aqui, ó. A marcação. Deixa eu desvirar aqui. Um metro e meio. Sobrou 83 centímetros. A gente gastou aproximadamente 70 centímetros. Mas não corte, gente. Eu aconselho a vocês não cortar. Porque tem fita que dá 38 milímetros de largura e tem outras que dá 4. Ou, às vezes, até passa um pouquinho, dá 4. Então, é uma base mais ou menos, mais ou menos de cada lado, de 70 e poucos centímetros. Tá? Mas não cortem a fita. Só se você quiser por sua conta própria. Beleza? Vou fazer outra parte e a gente volta. Ó, gente. Terminei aqui, ó. As oito partes. Tá aqui, ó. Você vem aqui, une. Tá bom? Vira aqui atrás. E a gente vai fechar. Deixa eu ver o que aconteceu aqui. A gente vai fechar aqui, tá? Ó. Faz isso. Eu, você puxa, mas não precisa apertar muito, tá? Só o suficiente pra fechar. E a gente vai arrematar aqui. Tá? Eu não fecho muito aqui, gente. Porque a gente vai precisar de um espaçozinho pra passar a fitinha número 2, tá? Deixa eu dar mais um arremate aqui. Essa agulha não tá... Agulha grossa não... Não ajuda a gente, não. Pronto. Agora, ó. Você vai arrumar tudinho aqui, ó. Gente, tem gente que eu vejo os amores com essas pontas tudo pra cima. Pelo amor de Deus. Vocês arrumam. Pra ficar tudo dobradinho assim, bonitinho. Ó. Tudo emborcadinho aqui, ó. Eu vou colar essa ponta e essa. Olha onde eu vou colar. Nos dois lados. Um pouquinho de cola quente aqui. Aí eu venho aqui. E eu venho nessa outra aqui. Eu só vou colar esses dois lados. Tem gente que quiser colar tudo, mas eu não gosto. Eu acho melhor assim, tá? Então, você vai fazer isso. E você vai fazer isso. E use qualquer cola que você quiser. Eu vou fazer no outro lado, a gente volta pra montar o laço. Vamos montar nosso laço. Começar aqui pela base. Colocar aqui, ó. Você passa só um pouquinho do meio. Pra fitinha de acabamento cobrir. Tá? Depois eu corto minhas pontas. Organizo aqui, ó. Um pouquinho de cola. Coloca ele aqui bem no meio. Coloca ele aqui dentro, ó. Nossa. O trem já fica lindo. Agora se eu arrumar isso aqui, ó. Coloca um tanto pra um lado, um tanto pro outro. Aqui já encaixou. Nossa. Coisa linda, Brasil. Vamos que vamos, né? Bem pouquinho. Pra segurar a fitinha. Gente, agora a gente, na hora que fazer essa parte aqui, tem que maior cuidado. Não puxe muito pra não apertar e ficar feio o queila, tá? Tá vendo que cobre aqui? A partezinha da ponta. Você vem e puxa aqui, ó. Com cuidado. Pra não estragar o queila, né? Se puxar muito forte, ele fica torto. E aí, eu vou cortar aqui. Vou acabar em cima porque eu vou colocar o pontãozinho, tá? Se você não for colocar nada em cima, você finaliza aqui no bico de paco. Pouco de cola. E aí, eu vou colocar esse miolo. Eu bordei aqui, ó. E a gente é dessa. Gosta de coisa que chama atenção extravagante. O exagero da pessoa. Aqui, gente. Eu não faço do seu jeito aí, tá? Normalmente gosto assim. Assim. E assim. Deixa eu ver. Tá vendo como elas ficaram? A gente sela, tá? Vou prender meu pigente. Muito obrigada pela presença. Por ter assistido até aqui. Beijo enorme no coração de vocês. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. E aí, tá? A CIDADE NO BRASIL